Galera, aqui quem fala é o vírus, praticamente sempre só tenho feito lives, então agora esse ano de 2020 vai entrar a nova fase do canal, onde eu estarei trazendo os metas de cada mês, de cada temporada, atualização. O meta atual de HC se encontra presente aqui disponível para vocês, onde o melhor pique atual são esses três heróis, Drawrange, Slark e Phantom Lance, alguns heróis que não tão tão forte que nem esses três, mas que também é muito, muito bom, extremamente bom, Bloodseek, Ursa, Lifestyla, Lonnie Druida e Tini, claro evidentemente que tudo isso depende de quem você esteja junto, de quem você vai estar enfrentando na safe lane, né? Esse é o meta atual, né? O meta onde que nós tivemos da última vez, né? Que nem o Juggernaut, que tinha um pique muito elevado dentro do jogo, hoje é um dos heróis que tá tendo menos, tá sendo menos selecionado pela galera, né? Sniper na safe lane também ainda depende de cada circunstância, tá lá muito essas coisas, mas pra mid lane ele tá muito bom, né? Mas safe lane caiu de muito, muito mesmo, assim como a Medusa, né? Heróis ainda que tão aqui, ó, como o Bompique, né? O AM, Hazel, Weaver, Mothlin, Naga, são situações em que a galera vai depender de quem vocês estejam enfrentando, esse é o meta, né? Da linha safe lane, fica aí para as pessoas que gostaram do vídeo, são vídeos curtos, né? Referente só aos heróis, pra quem gostou deixa o seu like aí, pra quem eu ajudei também, pra quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, em breve estarei trazendo muitas novidades aí nesse ano de 2020, e essa é só uma pequena prévia do que vem aí nesse ano de 2020, valeu galera!